Você não veio aqui por acaso. Viva cada segundo como se fosse o último. Se permita dançar, se permita cobedir, se permita amar, se permita gozar, se permita feitar. E jamais esqueça, todos somos um. Quinta Viva! Vocês são foda pra caralho! Quinta preparada a empurrar! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.